Muito bem, gente! Agora nós vamos aprender como atrair boa sorte para a tua vida, para o teu dia a dia. E lógico, se você precisar de boa sorte também para algo específico, é legal. Às vezes você quer atrair a boa sorte para um projeto, para uma relação amorosa, ou até para que você possa ter boa sorte no teu dia a dia. Então você vai fazer um ritual muito legal que vai trazer tudo isso para você. Você vai precisar de um pouco de arroz, está aqui um pouco de arroz. Você vai precisar de sete ramas de canela, então você vai precisar de sete ramas de canela. Você vai precisar de um incenso de canela, que já está aqui o incenso. Como eu estou em uma área aberta, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a minha vela dentro de um suporte aqui para velas, que me permite estar aqui dentro. E você vai ter nove moedas e a pirita. Primeiro você vai acender o seu incenso. Então você pega aqui, pode ser com isqueiro, não precisa ser com fósforo. Acenda o incenso de canela. Acenda a sua vela verde, sempre mentalizando coisas boas, sempre mentalizando a energia positiva. Pegue o seu pote de arroz, coloque ali o pote de arroz, mentalizando a energia positiva. E você vai mexer um pouco no arroz. Mexa um pouco no arroz, mentalizando fartura, abundância. E aí você vai colher um pouco de grama. E coloca sobre o arroz. Porque isso vai trazer a sensação de prosperidade, de energia perante a natureza. Pegue as suas nove moedas. E coloque sobre o arroz. Fazendo um círculo com elas. Pegue as três piritas e coloque no centro do círculo. E a partir dali, basta você pegar as sete canelas e ir colocando. Nesta montagem que você está fazendo. E aí, naturalmente, você vai ter a energia vibrando. Porque o arroz, ele é a abundância. A grama é a natureza te auxiliando. As moedas trazem a riqueza. A pirita traz a defesa e proteção. E a canela expande. Coloque ao lado da sua vela e do seu incenso. Deixe sete dias na sua casa. E após sete dias, você vai recolher as nove moedas e vai gastá-la com algo de prazer. Vai guardar as sete canelas com as piritas num local de proteção teu. Num local que você sinta como algo íntimo teu. Ou até no seu altar, que é bem legal. E o arroz e a grama, você pode dispensar num saquinho de lixo. E agradecer a Mãe Natureza por ter utilizado toda essa energia. Com certeza, a boa sorte vai chegar pra você. E energias positivas vão ocorrer na sua vida. Então, boa sorte e excelente ritual.